Item 3, processo 48.500, 45.00, 2006, 75. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 323 de 2008, que estabelece os critérios e procedimentos para a informação, registro, aprovação e homologação pela ANEL dos contratos de comercialização de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. A resolução normativa 323 tem como objetivo definir os critérios e procedimentos para a informação, registro, homologação ou aprovação de contratos de comercialização de energia elétrica por parte da ANEL. O aprimoramento da resolução consta da agenda regulatória para o bienio 2016-2018. Em 21 de novembro de 2016, fui sorteado o diretor-relator do processo. Por meio da nota TEC-256, a SRM elaborou a proposta de aprimoramento e a encaminhou para a deliberação da diretoria, com vistas à instauração de audiência pública para obtenção de contribuições. É o relatório. Bom dia, é uma apresentação bem sucinta. Os comandos legais que a gente utiliza para fundamentar a norma estão no Decreto 563, são os artigos 10 e 56. O problema principal é que aqueles institutos de controle, eles não estão definidos exatamente a que se prestam, e isso a gente está passando a fazer agora na norma. E os procedimentos de controle também não estão muito adequados, eles geram custos necessários, a gente praticamente faz um processo extensivo de controle bem analítico e para todos os tipos de contrato de comercialização, o que não seria necessário. Então, o objetivo foi aperfeiçoar a nossa burocracia estatal, definindo de forma objetiva os critérios de classificação dos contratos e os procedimentos, com foco em eficiência e resultado. Aqui são alguns exemplos de definição que a gente está trazendo para a resolução, para a informação, registro, homologação e aprovação, que a gente vai aplicar a determinados contratos conforme o potencial de impacto a terceiros. Então, foi feita uma classificação aqui em quatro itens, pouco significativo, pequeno, médio e grande. E aí, um exemplo que a gente pode dar o impacto, por exemplo, que um contrato pode ter na tarifa, a depender dos comandos que tenha nesse contrato, então, a gente foi elencando os contratos nesses quatro itens. Basicamente, esse gráfico, ele deixa bem claro qual que é a ideia. A ideia é pegar os contratos classificados pelo tipo de impacto e aplicar a eles, institutos, conforme esse impacto, seja uma análise mais aprofundada ou menos. Basicamente, é isso. Obrigado, Kugler. De fato, foi bem breve mesmo. Procuradoria. Bem, como o Kugler apresentou, a ideia desse procedimento é estabelecer quais são os critérios com base nos tipos de contrato que nós temos, para que esses contratos sejam informados, registrados ou homologados ou aprovados pela ANEL. Bem, eu vou também, de certa maneira, o objeto da audiência pública exatamente ver se essa classificação está adequada. O universo de contratos já é conhecido e já é dado pela realidade, então, a ideia é saber se a classificação está adequada. Então, eu vou ler para vocês como foi feita a classificação, se puder ir no parágrafo 14. As classes de contrato, conforme a classificação de impacto em terceiros, conforme surgido pelo SRM, define como um índice de risco muito baixo, é contratos que não há determinação legal para transferência dos resultados de contrato a terceiros. Assim, foram classificados os contratos de energia do ambiente livre, o CC-EAL e o CC-V, que são os contratos dos varejistas. Em seguida, para o risco baixo, estão os CC-ARs, que são aqueles contratos com os quais a admissão das clausas e a finalização dos contratos sejam realizados pelo poder público, são assim classificados como CC-ARs, que são os contratos do ambiente regulado, o CER, que é o ambiente de reserva, os contratos de troca do MCSD, esse oito MCSD, trocas livres mensal, e os contratos do leilão de ajuste. São contratos muito regulados, por isso que o risco é baixo. O risco considerado médio foram aqueles contratos cujas condições contratuais encontram-se regulamentadas de forma exaustiva, mas a admissão das clausas ou a finalização dos contratos não é realizada pelo poder público. sendo assim classificados os contratos, o CC-ESI, que é o contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados, o CIE, que é o contrato de importação e exportação de energia elétrica, o CC-VE, aí tem um nome bonito, 500 SUP, é o contrato de compra e venda de energia celebrado por distribuidoras com mercado próprio inferior a 500, por um agente supridor. E o CC-VE PROINFA, que é o contrato de compra e venda de energia associado ao PROINFA. E com risco alto são aqueles contratos cujas condições contratuais não se encontram regulamentadas de forma exaustiva. sendo assim classificados os tipos de contrato de compra e venda 500 LP, que é o contrato de compra e venda de energia celebrado por distribuidor de mercado inferior a 500, por licitação pública, e os contratos de compra e venda de sistemas isolados anteriores a 2009 e os contratos de comercializações anteriores a 2003. Essa é a definição. Então, a forma de controle já foi apresentada pelo Cugler, pelo SRM, de modo que, como se trata também de uma abertura de audiência pública, se os senhores permitirem, eu iria direto à leitura do dispositivo. Então, pelo exposto que consta o processo 48500-004-500-2675, voto pela abertura de audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 9 de dezembro a 6 de fevereiro de 2017, fico faltando um aqui, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da Resolução Normativa 323, de 2008, que estabelece os critérios e procedimentos para informação, registro, aprovação e homologação pela ANEL dos contratos de comercialização de energia elétrica. O registro ainda é que a gente verificou no âmbito desse processo que, caso ele seja aprovado nesses termos, vai ser preciso alterar a portaria de delegação da SRM em relação à informação, que não está previsto na norma atual. Mas tem que ser aprovado primeiro, depois a gente faz um encaminhamento na reunião administrativa. É o voto. Em discussão, um comentário aqui, que segue simples esse assunto, comercialização de energia elétrica. O pessoal gosta de botar uma sigla que nem um especialista decora. Tem que ir lá olhar toda vez. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu, então, pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 9 de dezembro de 2016 a 6 de fevereiro de 2017, visando colher subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 323-2008, que estabelece os critérios e procedimentos para informação, registro, aprovação e homologação pela ANEL dos contatos de comercialização de energia elétrica. Próximo. Próximo. Próximo.